Desconfie o grupo Artema 6, Bacurão, Estatua, Ida e Anaba. Mas bem, é parte de cedo. A autoridade, nós doventude, o que a aldeia é do burlão, rejeita a carta. Cira, lá, Bacurão, Rá. Teu mãe, te acompanha muito. Carmelita Soares, comunidade de Mós Vítima, o que se ataca, né? O que se baliza das igrejas católicas no Estado. Processo autor do ralo oração o grupo Nbema Kabaku, o estado na efeto, o Sagrada Família, Nian. Certa, mamãe, a ame, se feia a aldeia, a ame, se feia a aldeia, a ame, se feia a aldeia, tem se bolona, a autoridade, a bolona, a polícia, a hodisai, a hodihama, a ame, a ame, a ame, se reina, a fati, a ame, a ame, a ame, a husu, a barra, a ame, a husu, a igreja, ba, na sa, itania, Mariana da Costa Fosa Mariana da Costa Fosa Mariana da Costa Fosa Acontecimento acontece sábado, no domingo, semana. No Polícia Nacional Timor-Leste, o município dele capturou o suspeito Naintolo. Maibel e Rousse, julgamento primeiro interrogatório, decide a apresentação periódica, mas suspeito será. Accusa são as famílias vítimas consideram dar boatos. Não é desculpa, não é desculpa. Não é desculpa, não é desculpa, não é desculpa. Não é desculpa, não é desculpa. O responsável da juventude aldeia, o marido Bianco de Araújo Ateten, baseado para que isso não seja tão apenitado e a menção está atuada. 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 A menção está atuada.